Gente! Pode ir lá, viu? E o final de semana que teve Fórmula 1 ao vivo pra muitos países. Mas foi lindo, gente. Que espetáculo. Se não fosse o som, né? Se não fosse, teve um problema no som, eu acho. Não é? Será que... Ô, Fumaça, você foi contratado pra fazer a Fórmula 1. Era ele. Era ele, jovem. Era ele, era ele. Gente, mas falando sério, que espetáculo. Muita velocidade, sabe? Emoção. Os carros muito bacanas, né? Você vê os pilotos dando tudo, né? E aí, vem a melhor parte que foi a Ludmilla, gente. Gente, a Ludmilla cantando o hino nacional. E ela disse que foi uma homenagem a Whitney Houston. E ela acabou, acabou homenageando Vanusa, né? É verdade. É verdade. É verdade. Acho que ela não quer ou não, não quer ou não. Gente. Quero não. A bichinha de Whitney lá, né? Quero não. Meu Deus. Ouvira dos piranhas. Gente. Olha. Mas você sabia que foi um problema técnico, né? Pelo menos. Silêncio. Pelo menos foi o que ela disse. Olha, teve um probleminha no som. No som. É no som. E porque a gente estava ouvindo o cavaquinho, mas só não... Né? Tem que ligar, tem que ligar, tem que ligar, tem que ligar. Olha o cavaquinho chato. Ouviram. Né? Ouviram. Ouviram. Ouviram para baixo, parece. É. Então, seguinte, gente. Provando que pode acontecer com qualquer um. É. Não é? Vem para cá, Toma, Gretchen. Você nos representa, antes você, na abertura da Fórmula 1. Antes fosse você. Tá? Antes fosse você. Sério mesmo. Então. Não é melhor com a banda. Oi? Não é melhor com a banda. Não, eu coloquei uma orquestra. Melhor ainda. Eu coloquei uma orquestra. Então, senhoras e senhores, com todo respeito, o hino nacional brasileiro, interpretado por uma das cabeças mais pensantes desse elenco, Tom Gretchen. Aê! Ouviram. 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 No céu da pátria nesse instante Menos o outro Peça a igualdade Rezafie o nosso peito A própria morte Oh liberdade Nosso peito A própria morte Oh pátria amante O idona cada salve, salve Brasil sonho Tence o rato vívido E amor e esperança Terra desce Em teu famoso céu A imagem do cruzeiro Esplandece Gente pela própria Natureza As belas pássimas Do colosso E teu futuro por essa Grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Oh pátria amada Dos filhos desse solo irmão Gentil pátria amada Brasil Suaise que eu c stronger assen E tutaj Amada fedor Every Si ta O libre Amor e esperança a terra desce Em teu famoso céu de sonho olímpico A imagem do cruzeiro explandece Dessa igualdade Desafia o nosso peito à própria morte A liberdade Não ria, não, que você serve Amor e esperança a terra desce Em teu famoso céu de sonho olímpico Desafia o nosso peito à própria morte Pela natureza És dela destrava do colosso E teu futuro escorra essa grandeza Terra adorada És tu das luzes e das mãos Pátria amada Dos filhos desse sol a irmã Gentil Pátria amada, Brasil Melhor do que a Ludmila, mil vezes Parabéns, sério mesmo Esperança é nosso senhor Tá Melhor do que a Ludmila Coitada da Whitney Houston Bixi Se virando o cachorro Ué, se virando Não, não quero A homenagem a Whitney Houston Ela Quero não Quero não Essa homenagem a Whitney Houston Quero não Meu Deus Mas a homenagem é você Mas eu não quero não Eu prefiro Itami Gente Ei, sabe o que é isso? Na sua escola não cantava o hino Tá vendo? Só que cortaram Muitas escolas cortaram, né? Não Não, não pode Sabe, imbecilidade Idiotista De quem fez isso Já vinha atrás dos cadernos Da gente, né? Verdade Vinha o hino nacional Verdade Atrás dos cadernos Dos livros Tá vendo que coisa Que, né? Só que eu não sei Qual foi a ideia do idiota De tirar o hino nacional Não Esse é idiotista De quem tirou Das escolas, sabe? Mas você sabe quem é, né? Qual o interesse, né? Você sabe Olá, humanos Quer ficar por dentro das notícias E de conteúdos exclusivos Que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube Yes! Sim, 24 horas no ar Ao seu inteiro dispor Vamos lá? É aqui na TV Crítica no YouTube É aqui na TV Crítica no YouTube